No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Lucas Leiva. Isso mesmo, muitos devem estar perguntando cadê o anúncio, cadê a apresentação. Curitada, seguinte, informação, tá? Informação que já está circulando lá nos bastidores do Grêmio. Eu recebi de uma fonte que Lucas Leiva deve vestir a camisa número 15. 99% de certeza, inclusive, vou precisar trocar o número da camisa, até porque esse número 7 era ainda da camisa do Douglas Costa, de quando tinha surgido a informação que o Douglas Costa tinha falado que queria vestir a 7, afinal acabou não vestindo a 7. E aí eu deixei, nunca troquei, mas agora como eu troquei o nome, botei o nome do Lucas Leiva, Ah, e que inclusive é muito provável que seja L.Leiva e não Lucas Leiva, tá? Na camiseta. Estão falando que vai ser L.Leiva. E o número da camisa... Ai, chegou a doer meu siso agora. O siso que não tem mais, né? Enfim. O número da camiseta deve ser a 15. E o anúncio, o grande anúncio, deve acontecer agora na terça-feira, tá, gurizada? Terça-feira ali pelo dia 28, isso. Terça-feira, dia 28, se tudo der certo com a documentação dele. Porque o que tá também prejudicando ainda é pela documentação, né, o aval da Lazio para o contrato definitivo. Porque o Grêmio acertou aí com o Lucas Leiva um pré-contrato e o contrato definitivo depende do aval lá da Lazio. Então não é possível fazer nenhum anúncio oficial até que os italianos lá consigam a liberação para a oficialização do jogador Lucas Leiva. Que a apresentação está... Estão... Que a apresentação está prevista para a terça-feira, dia 28. Beleza? Beleza, guardem esta data. E o número da camiseta de Lucas Leiva, número 15, e o nome na camisa L.Leiva é o que tudo indica, né, gurizada? Então, vamos aguardar se caso... Isso aí também depende da Lazio. Se a Lazio não liberar, né, ainda demorar um pouco mais, pode se prorrogar aí até o mês de julho. De repente ele indo pelo dia 1º, dia 2º, dia 3º de julho, se tiver atraso. Caso não, caso eles liberem o quanto antes, ainda essa semana, Pode ser que na terça-feira já tenhamos aí a apresentação de Lucas Leiva, que já está sendo preparada com a equipe de marketing do Tricolor, tá? O departamento de marketing já está trabalhando fortemente para a apresentação, o anúncio e a apresentação de Lucas Leiva. Beleza, gurizada? Deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, te inscreve também lá no Papo Copeiro. Hoje eu vou pedir que vocês se inscrevam lá no canal The Podcast The Grêmio, que eu também faço parte. Logo, logo vai ter muitos vídeos por lá também, vários episódios com várias entrevistas, com diversos ícones que são aí gremistas. Beleza? Abração para todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!